Existem aqueles que já morreram enquanto ainda estavam vivos Mortos vivos, mortos vivos Existem aqueles que já morreram enquanto ainda estavam vivos Existem aqueles que já morreram enquanto ainda estavam vivos Mortos vivos, mortos vivos Mortos vivos, mortos vivos Lemos Dissolvido Lemos Despedaçado Lemos Dissolvido Não existe perda de tempo na eternidade 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 Eles abandonaram todas as imagens de Deus Eles se destruíram no abismo 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 Mortos 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 BORGOR BORGOR O que poderia matar um morto? O que poderia tocar um morto? Intocáveis, intocáveis! Compoia obra sem pensamento, realizou obra sem recompensa Intocáveis, intocáveis! Compoia obra sem pensamento, realizou obra sem pensamento! 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 Compoia obra sem pensamento, realizou obra sem pensamento!